Oi gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira e eu tô aqui arrumando a cozinha porque minha amiga Ana vai vir aqui em casa Faz tanto tempo que eu não recebo visita por causa da quarentena, né? Que nem lembro mais como é ter alguém aqui em casa Mas ela queria vir semana passada e eu falei, não, fica uma semana a ver se tá tudo de boa e aí você vem Mas por causa da Melanie, né? Porque a gente não é grupo de risco, mas a gente tem que tomar mais cuidado com os bebês Principalmente quando eles são menores de um ano Aí ela tá vindo, hoje é sexta-feira, né? Último dia da semana Quer dizer, último dia de semana, da semana Então eu tô arrumando as coisas, dei uma ajeitadinha na casa, a Melanie tá tirando uma sonequinha Agora são quatro horas da tarde Eu arrumei a mesa ali pra gente, tô colocando uns chazinhos ali pra gente tomar Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Eu explodi o negócio, tava cheio, olha aqui Derramou tudo Tinha que ser eu, né? Tinha Eu tava colocando gotinhas, aí eu apertei pra gotinha sair Saiu a tampinha aqui, ó Ai Sei lá, vai ficar com cheiro de lavanda agora pro resto da vida dele Caiu em tudo Cartão de memória Desculpa, tatinha Se eu queria cheiro de lavanda Agora eu tô sem receita Arrumei a mesa aqui pra gente Aí eu coloquei aqui vários tipos de chá Acho que tem quatro ou cinco chás diferentes aqui E aí tem até esse green tea aqui, ó, que eu tenho há muito tempo aqui em casa Que antes eu tomava Aí tá aí uns cookies Aqui tem um bolinho Tem leite, água Essa água tá quente O leite também Inclusive ele até derramou dentro do microondas Porque esquentou demais e ele ferveu Mas eu aprendi a gostar de leite No chá E aí Deixei aqui as chicarozinhas A Mela daqui a pouco acorda e eu coloco ela ali E o Fox Tá procurando alguma coisa no chão Que isso, Fox? Hã? Que isso? Chegaram algumas outras coisinhas aqui também, ó Pra gente pintar Então chegaram os rolos hoje A tinta eu acho que eu já mostrei pra vocês, né? Mas ela já chegou também e falta a cinza Essa aqui é a branca E faltam algumas outras coisas também Mas já tá tudo lixado, ó Tá vendo que tá meio esbrançado? Não sei se dá pra vocês perceberem Mas a gente já lixou As portas Essa aqui dá pra perceber, ó Tudo lixado Eu falei Ana, me avisa quando eu estiver saindo de casa Que eu vou colocar pão de queijo no forno Eu nem fiz a massa ainda E ela já saiu há 18 minutos Acho que eu tô um pouquinho atrasada Mas vou fazer a massa Essa massa aqui é tipo meio que pronta, sabe? Só tem que colocar ovo e queijo Então eu comprei mussarela Eu vou colocar Eu misturo tudo Eu uso essa batedeira Que ela é maravilhosa Bater isso na mão, gente É fácil Então eu uso ela com esse Esse aqui E é pra massas E é super rapidinho Super prático Só preciso pegar os ovos e pegar o queijo Coloquei tudo aqui A massa, os ovos e o queijo E agora eu vou colocar pra bater Na batedeira tá tudo lá no fundo A Ana já foi embora A gente comeu demais A gente tomou um chazinho com leite Que tava uma delícia Comemos bolo Comemos pão de queijo E como duas boas mineiras Steve também É apaixonado por Por pão de queijo Então a hora que eu apareci com o potinho Pra ele cheio de pão de queijo Ele tava trabalhando ainda E agora ele tá jogando Ele joga toda terça e sexta Com os amigos dele Hoje, sexta-feira, ele tá jogando Ele vai jogar por mais 15 minutos Mais ou menos Ai E eu tô aqui fazendo máscaras Que ela encaixa no rosto Então, ó Tá vendo? Ela segue aqui o formato do rosto É super simples de fazer Sério É mais simples do que a outra Que eu tava fazendo Que é essa aqui Que tem as três dobrinhas Tá vendo, ó Que tem as três dobras Essa também fica legal no rosto É que essa aqui Eu fiz a opção sem elástico Pra vocês, ó Com barbante Mas Ela também fica super legal no rosto Mas eu achei que a outra Fica muito mais bonita E é muito mais fácil de fazer Você só precisa do molde Aí eu ensinei vocês a fazer um molde também Porque nem que todo mundo tem impressora em casa, né? Pra poder imprimir Então eu ensinei vocês a medirem o rosto E fazer Esse moldezinho aqui Pra poder fazer suas máscaras Olha só que bonitinha Ela encaixa super bem Aqui, inclusive Eu acho que ela podia ser até um pouquinho menor Nesse comprimento aqui, ó Talvez Se bem que não Porque ela tá encaixando até aqui embaixo Ela vem até aqui embaixo Então ela consegue proteger O rosto todo Ai, ai Então tava gravando aí pra vocês E Ai, as duas tem entrada pra filtro, tá? Pra vocês colocarem filtro E aí Agora eu vou fazer mais umas máscaras Pra doação Aproveitar Que eu já tô com a mão na massa, né? E fazer mais algumas Que eu ainda tenho tecido ali E depois, sei lá Assiste um filme com o Steve, talvez Oi, gente Tudo bem? Hoje é terça-feira E eu estou na minha cozinha Quase pronta Quando vocês verem esse vlog Provavelmente já vai ter saído o vídeo Da reforma da cozinha Então vocês vão ver ela pronta Antes disso Que ainda não está pronta Ainda faltam as portas De baixo Ainda falta pintar tudo de cinza Falta colocar os precheadores A bancada a gente vai deixar pra depois, né? Mas Por enquanto é isso Eu estou aqui com o meu cabelo Eu dormi de trança Eu lavei o cabelo ontem à noite Eu vou testar Eu vou dormir de trança Vamos ver o que que dá E olha como ele ficou Deixa eu ficar aqui com o contraluz Contraluz não, né? Na luz Ficou assim Todo assim Todo, todo A única coisa que eu não gosto É das pontas Que a ponta fica muito Esquisita Sabe? Mas tudo bem Tudo bem Eu estou aqui fazendo comida Eu estou fazendo batatas Ah! Está quente Pertinha A gente faz no micro-ondas Então ela vem nesse saquinho Você coloca o saquinho no micro-ondas Coloca seis minutos E ela fica prontinha Me diga Por que que está cheio de óleo no meu micro-ondas? Se eu nem coloquei óleo nesse negócio Tudo bem Além disso eu estou fazendo Adivinha Frango Então eu estou fazendo o temperinho do frango aqui Eu coloquei Maionese Cebola em pó Aí eu coloquei Alho em pó Coloquei Turmeric Eu não sei o nome em português Mas é esse negocinho O aranjinho assim Não é aquele negócio O aranja que a gente coloca no frango Eu acho Eu acho Porque eu tenho aquele também Ó Páprica Não é páprica Turmeric é outra coisa Talvez seja Turmeric Em português Não sei Ah! Eu coloquei Gergelim Primeira vez que eu coloco gergelim Gergelim aqui chama Sesame Seed Sesame Sei lá se fala assim Sesame Foi difícil achar Acho que eu comprei no Amazon Porque eu não achei nenhum Não, mentira Será que Ah não Eu comprei no Walmart Na sessão De comidas asiáticas Fox está querendo ir lá pra varanda Pra quê? Pra depois voltar E sujar o chão da minha sala Né? Ele fica ali na varandinha Tomando sol E reclamando Com os vizinhos Bom, então Vou voltar aqui, né? Pra Ai gente É tão bom ver a cozinha branca assim de fundo Mas Vou voltar Pra Minha comidinha Terminar aqui de misturar O Tempero Dessa vez eu vou fazer Coxa Assim Eu procurei sobrecoxa Mas eu não tô achando pra comprar sobrecoxa Sempre tem, gente E é o mais barato sobrecoxa E é o que eu mais gosto Porque a carne fica mais molhadinha Nossa Sem defeitos Não tem pra comprar Simplesmente não tem Todo mundo resolveu comprar sobrecoxa E aí eu fiquei sem E aqui eu também tenho uns brócolis Ó Ele já vem todo picadinho assim Esse aqui é do Harman's Que é um supermercado Muito legal Que tem aqui em Itá Não sei se tem ele em outros estados Mas É muito parecido com o Whole Foods Mas o Whole Foods é mais caro Mas o Harman's não é muito baratinho não Sabe? Tipo Ele é mais caro que o Walmart Por exemplo Esse daqui Isso aqui custa R$3,39 De brócolis Se eu comprar brócolis congelado Vem tipo a mesma quantidade Ou até um pouco mais E custa um dólar No Walmart Mas é congelado, né? Não é fresco Esse aqui é fresco O sabor muda E esse eu não posso dar pra Melanie Porque esse é muito pequenininho Ela não consegue pegar ainda Ela só consegue pegar com a mão assim Não consegue fazer a pinça Então esse não dá pra ela Mas eu vou dar frango Vou fazer um arrozinho também Agora eu misturo aqui esse frango No tempero E coloco na air fryer Eu mudei as coisas de um lugar Inclusive, ó Aí agora aqui Ficaram essas coisinhas assim De comida Tipo a torradeira A caixinha Que eu coloco o pão A manteiga Tem um bolo aqui A air fryer Continua aqui Porque eu achei que ela ficou melhor Aqui mesmo E aí Isso aqui ficava lá do outro lado Junto com a air fryer Aí eu coloquei aqui Porque, gente, né? Tem que ficar amostra A minha batadeira Porque eu sou tão apaixonada por ela Que ela é meu xodózinho Assim Então ela tem que ficar amostra Não faz sentido ela ficar escondida lá do outro lado Linda E meu liquidificador também Lindo Sou apaixonada por eles, gente São meus xodózinhos Comenda pronta Comenda da Melanie tá aqui Tem batatinha Tomate E arroz O arroz agora eu tô fazendo ele mais empapado Pra eu conseguir dar pra ela Porque aí eu faço tipo um bolinho assim Tipo um sushi Só que só o arroz do sushi Sushi não Qual me chama aquele que tem o salmão em cima? Qual me chama, amor? Não é sushi É outra coisa Não precisa de copo Eu coloquei dois crudinhos Só tem esse E eu acho que você nem gosta É aquela água Com gás Com gostinho de limão no fundo Cortei aqui pra ela também Uns pedacinhos de frango Tô esperando esfriar Que tá meio quente ainda E aí eu vou dar tudo junto pra ela Nossa comida já tá servida Steve Estranho Vai tomar o quê? A chocolatada Yeah Junto com a comida Aham Claro que eu vou E você Você vai comer o quê? É vocês que são estranhos Não, você que é estranho Você vai comer o quê? Me conta Tudo que a gente tá comendo Né? Me dá a minha comida Me dá a minha comida Me dá Me dá a minha comida Anda logo Me dá a minha comida 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 Me dá a minha comida